Muitas vezes o céu noturno parece ser uma imagem estática, as constelações nunca mudam a não ser a posição delas de acordo com a época do ano, mas o formato em si permanece sempre o mesmo. Bom, mas isso tem um motivo e não foi sempre na história que as estrelas tiveram essa configuração que conhecemos hoje, nem será assim para sempre, acredite. Focalizando em algumas estrelas do espaço profundo, os astrônomos conseguiram obter registros de estrelas duplas em movimento através da galáxia. No vídeo de hoje, vamos conhecer esse raríssimo movimento de duas estrelas pelo espaço. Basicamente, tudo no universo está em movimento, tudo sem exceção de nada. As estrelas, galáxias, nebulosas, planetas e asteroides possuem algum movimento ao redor de outro objeto. Há milhares de anos, o céu noturno terrestre podia ser bem mais diferente do que vemos hoje em dia, com estrelas formando configurações distintas e até outras constelações. Novas estrelas surgiram, outras desapareceram, mas o principal fator de transformação do céu noturno é o movimento que todas as estrelas possuem ao redor do centro galáctico. Só para você ter uma noção, nossa órbita ao redor da Via Láctea dura aproximadamente 200 milhões de anos, viajando a mais de 800 mil quilômetros por hora pelo espaço. E por mais que não seja visível diretamente, cada estrela que vemos no céu segue uma trajetória mais ou menos circular ao redor da galáxia, o que significa que o movimento pode ser detectável se o equipamento usado tiver tempo e sensibilidade suficiente. Imagina tentar observar uma estrela em movimento a centenas de anos-luz de distância. O movimento será tão sutil que será imperceptível, sendo necessário até milhões de anos para percebermos qualquer movimento, por menor que seja. Detalhe, como o movimento é algo relativo a algo, vamos levar em consideração que o ponto de observação é o sistema solar e a própria Terra. Missões como a Gaia e Parcos, ambas da Agência Espacial Europeia, foram enviadas ao espaço com a missão exclusiva de mapear órbitas estelares. Esses incríveis projetos possibilitam uma compreensão muito profunda de como o céu evoluirá nos próximos milhões de anos. A precisão desses instrumentos permite o rastreio preciso da posição de milhares de estrelas ao mesmo tempo, permitindo o maior e melhor mapeamento já feito de toda a Via Láctea. Astronomos antigos ficariam maravilhados com os resultados de tais missões, mas para registrar o movimento de uma estrela de forma perceptível, ela precisa estar numa distância certa e ter a orientação orbital condizente. Afinal de contas, quanto mais distante uma estrela se encontra, menos o seu movimento em relação ao Sol vai ser visível. É só pensar da seguinte forma, em uma viagem de carro, quando olhamos pela janela, vemos a paisagem de perto se deslocando mais rapidamente do que a paisagem mais distante. É o mesmo princípio para as estrelas, aquelas que estão se movendo perto em relação ao fundo estelar distante terá um movimento mais perceptível, mas não é só isso. As estrelas exibem movimentos interessantes como o movimento radial, o tangencial e o seu próprio movimento através do deslocamento no espaço. Resumidamente, o movimento radial de uma estrela é a sua aproximação ou afastamento do Sol. Quando uma estrela apresenta isso, os astrônomos podem detectar variações no brilho devido ao conhecido efeito Doppler, que resulta no deslocamento do vermelho ou azul do espectro eletromagnético. Já a velocidade tangencial é a movimentação da estrela em direções diversas na galáxia, podendo ser para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Este movimento pode levá-la tanto para longe quanto para perto do Sol. O movimento próprio, por sua vez, é influenciado pela velocidade radial e estrelas próximas da Terra geralmente exibem um movimento próprio mais visível do que as mais distantes. Dessa forma, como a telescópios poderosos, como é o caso do Hubble, já conseguiram focalizar em objetos bem específicos e eles capturaram o movimento de tais objetos pelo espaço. E o mais incrível de tudo aqui é que o Hubble não registrou somente um movimento de uma estrela só, mas uma dança complexa orbital de dois objetos. Para começarmos, você está vendo o movimento próprio de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar. Localizada a pouco mais de 4 anos-luz de distância, a estrela teve seu deslocamento minuciosamente documentado por um telescópio no Chile entre os anos de 2000 e 2010, que capturou uma imagem anualmente para compor a pequena animação, onde seu movimento se destaca nitidamente no céu em comparação com as estrelas mais distantes. Mas esse é só um exemplo de estrela comum se movendo pelo espaço, pois o verdadeiro espetáculo cósmico vem quando exploramos outros sistemas próximos. O caso interessante capturado pelo Hubble vem do sistema Luhmann-16AB, composto por duas anãs marrons localizadas a apenas 6,5 anos-luz de distância. O sistema, formado por Luhmann-16A e Luhmann-16B, possui uma idade estimada em cerca de 100 milhões de anos. Cada anã marrom, dentro desse sistema, segue uma órbita binária com uma duração aproximada de 27 anos, mantendo uma separação que equivale 3 vezes e meia a distância entre a Terra e o Sol. Registrando esse espetáculo ao longo de 3 anos, o Hubble direcionou sua câmera para capturar a incrível dança orbital realizada pelo sistema ao longo do tempo. Devido à proximidade com o sistema solar, o movimento relativo é suficientemente expressivo para ser perceptível ao longo de poucos anos, semelhante ao que foi observado com Próxima Centauri. Mas se você não sabe o que é uma anã marrom, aqui vai um breve resumo. Quando uma vasta nuvem de hidrogênio entra em colapso no espaço para dar origem a uma estrela, e se sua massa ficar abaixo de 80 vezes a massa de Júpiter, nasce um objeto na forma de uma anã marrom, uma espécie de transição entre um planeta muito grande e uma pequena estrela. Curiosamente, se observássemos um desses objetos de perto a olho nu, sua cor não seria tão marrom quanto o nome sugere, já que a tonalidade é determinada pela temperatura superficial, geralmente em torno dos mil graus, para esses objetos. Embora as anãs marrons não experimentem uma fusão estável como acontece nas estrelas, os astrônomos acreditam que elas conseguem fundir Deutério, que é o isótopo mais pesado do hidrogênio. Dessa forma, o que estamos vendo aqui são duas quase estrelas orbitando uma outra à medida que se deslocam pela galáxia. Luman A possui uma massa aproximada de 33 vezes a massa de Júpiter, enquanto Luman B, embora um pouco menos massivo, ainda possui 28 vezes a massa desse gigante gasoso. Outro sistema duplo interessante que foi pego em deslocamento pelo espaço é o 61 Cygni. O sistema se desloca tão rapidamente em relação ao sistema solar que recebeu o apelido de estrela voadora. Esse sistema fenômeno binário de estrelas está situado a 11,4 anos-luz do Sol, com uma órbita entre elas que se estende por mais de 170 anos. O que você está vendo é o movimento próprio desse sistema, registrado entre 2012 e 2020. Em menos de oito anos, vimos esses dois pontos brilhantes em deslocamento pelo fundo estelar mais distante. Basicamente, quanto mais os anos passam, melhor vamos registrando esses movimentos. Nas próximas décadas, mais imagens poderão ser acrescentadas para deixar o movimento maior e mais preciso. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão e inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!